O que é que a bailarina tem? As células tiveram nas noites teus ritmos bárbaros Os negros trouxeram de longe reservas de prão Os brancos falaram de amor em suas canções E dessa mistura de vozes nasceu o teu canto Brasil, minha voz pertecida Já adorou nos teus brasões Na expressão mais com ouvidas, mais atentes canções Também Na beleza desse céu, onde o sul é mais azul Na quarela do Brasil eu cantei de norte a sul Mas agora o meu cantar Meu Brasil quero escutar Nas pressas da sertaneja Nas ondas do rio mar Oh, esse rio do milhão Entre selvas e roxão Continente a caminhar O céu, o mar, na terra Canta Brasil No céu, o mar, na terra Canta Brasil No céu, o mar, na terra Canta Brasil No céu, o mar, na terra Canta Brasil Canta Brasil No céu, o mar, na terra Canta Brasil Canta Brasil No céu, o mar, na terra Canta Brasil No céu, o mar, na terra Canta Brasil Canta Brasil Canta Brasil Canta Brasil Brasil, pra mim, deixa cantar de novo o amor, Améria, glória, luz, a lua, toda a canção do meu amor. Améria, glória, luz, a lua, toda a canção do meu amor. Améria, glória, luz, a lua, toda a canção do meu amor. Améria, glória, luz, a lua, toda a canção do meu amor. Améria, glória, luz, a lua, toda a canção do meu amor. Améria, glória, luz, a lua, toda a canção do meu amor. Améria, glória, luz, a lua, toda a canção do meu amor. Améria, glória, luz, a lua, toda a canção do meu amor. Améria, glória, luz, a lua, toda a canção do meu amor. Améria, glória, luz, a lua, toda a canção do meu amor. Améria, glória, luz, a lua, toda a canção do meu amor. Améria, glória, luz, a lua, toda a canção do meu amor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música